Transcrição e Legendas Pedro Negri Quem é esse homem? É a Tânia. Tânia. Não quero te perder. Bom dia, meu amor. Por que me chamou de amor? Como assim? Por quê? Eu te chamei assim por tudo que a gente fez. Eu só lembro que eu vim falar do meu filho e... O que você tem? Acorda. Por que está tão preocupado? Calma, o meu marido não está em casa. Eu tenho que ir agora. Mas a gente conversa depois. Oi. O médico da emergência me chamou. Não pode operar sozinha? Não pedi ajuda. Bom, vai descansar. A Kátia me ajuda. Qual é o caso? Chamadas perdidas, Sônia. E como foi? Você tinha que ver. Ele caiu. Acreditou em tudo. Tem certeza? É claro. E você, como foi? O Ruslan bebeu tanto que não vai lembrar de jeito nenhum quando eu voltei. Com certeza ele vai confirmar que a gente estava no bar. Espera. E se alguém vê a gente? Quem? Eu dei folga para os empregados. Além disso, eu já sou dona de tudo. Meu amor. O plano foi perfeito. Onde é? Onde é? Boa tarde. 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 Tônia, tudo bem? Como tá o Evdokimov? Ele ainda não acordou desde a operação. Tá em coma. Sônia, eu vou embora. Eu tô muito cansada. Tânia. Pode pedir pra entrar o próximo. Ah, sim. Vamos liberar o quarto. Oi. Oi. Por que você não me atendeu? Acho que eu te liguei umas mil vezes. O marido da Tânia veio para um hospital hoje cedo. Ele levou dois tiros. Eu tentei ligar pra ela esse tempo todo, mas ela não tava me atendendo. Você sabe onde ela mora? É o quê? Tiros? E ele tá bem? Tá em coma. O estado ainda é muito grave. Saiba onde ela mora? Eu tenho que falar com ela. Tá tudo bem? Pode me explicar? Sônia, vamos sentar. 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 Diz o que aconteceu. A Tânia, ela… Ela me ligou ontem. E ela disse que o filho dela é meu. É seu filho. E o marido dela? O quê? Ele não sabe. A Tânia falsificou os documentos. E parece que eles estavam brigando e ela disse que ele ameaçou tirar o filho dela. Então, a Tânia me ligou chorando, implorando que eu fosse ajudar ela. Então, eu fui. E… Depois… Depois eu acordei com ela do meu lado e eu não lembro de nada. Eu não sei, ela pode ter posto um sonífero no café, mas… Agora alguém atirou no marido dela e… Não aconteceu. Nada entre a gente. Confie em mim. Você disse que não lembra de nada. Bom dia. Andrei Lebedev mora aqui. Eu conheço esse homem há muito tempo. Ele não é capaz de fazer isso. É simplesmente impossível. Escuta… Eu não entendo o que está acontecendo. Já expliquei e vou repetir. A caminhonete dele está nas gravações… das câmeras de segurança, perto da casa daquele homem, antes de ser baleado. Testemunhas, registrem isso. Consegue um advogado para ele. Isso não é meu. Eu nunca tive uma arma. Senhor Lebedev está preso por suspeita de tentativa de assassinato. Levem para a viatura. Sônia, eu juro que eu não fiz isso. Essa caminhonete é sua? É, sim. E está usando a mesma roupa. O exame confirmou que o Evdokmove foi baleado com a arma que achamos na caminhonete. Suas digitais também estavam na arma. Como explica isso? Eu não matei ele. Tá bem. Se não quer admitir o óbvio, vamos por outro lado. Onde você estava quando o atentado aconteceu? Na casa do Evdokmove. Eu estava lá porque a mulher dele me chamou. A Tanya. Quando você saiu da casa? Só hoje. Ela pode confirmar isso? Sim. Claro que pode confirmar. Sônia, escuta. Se ele quiser voltar com ela, deixa ele resolver isso. É muito fácil falar pra alguém que você não lembra de nada. Mas ele nunca mentiu pra mim. Não se engane assim. Todos os homens são iguais. Você sabe que isso não é verdade, Vácia. A gente só não teve sorte. Pois é. Isso não tem como negar. A única certeza que eu tenho é que ele não matou ninguém. Ele não faria isso. Tem algo errado nessa história. Eu tô sentindo. Eu tenho que ajudar ele, Vácia. Com um advogado. Eu até deponho, se precisar. Então, se quer mesmo fazer isso, eu conheço um bom advogado, que me deve um favor enorme. Pode entrar. Ela é Tanya Maximovna. Olá, como vai? Eu sou Alexei Zuev, investigador do distrito. Bom dia. Aconteceu alguma coisa? Sim, senhora. Ontem à noite, um delinquente entrou no seu apartamento na cidade e atirou no seu marido. No Igor? Ele morreu? Ai, pelo amor de Deus. Eu devia ter morrido no lugar dele. Ele... Tá vivo, mas o estado de saúde dele é grave. Eu preciso ver o Igor agora mesmo. Onde que ele tá? Ele tá no hospital central da cidade. Agora tá em coma. Não vão deixar ele entrar. É estranho não terem te avisado. Talvez eu não tenha escutado as ligações. Eu tomei um sonífero e... e ele... tava sozinho lá? Já sabem quem atirou no meu marido? Nós temos um suspeito. Andrei Lebedev. Mas ele afirma que... estava aqui ontem. Eu sabia. Eu sabia que isso ia acabar assim. Eu tinha certeza que as coisas iam dar errado. Do que tá falando? Eu vou lhe explicar. Há um tempo atrás... Andrei e eu fomos namorados. E ele me deixou quando ele descobriu... que eu tava grávida. Depois disso, eu me casei com o Igor. O Igor aceitou... o Artem como... seu filho. e o Andrei começou a me chantagear. E isso me deixou... assim... assustada e com medo. E então eu resolvi... contar tudo pro meu marido. E o que mais? O Igor tinha um projeto com o Andrei. Depois ele cortou todas as relações comerciais com ele... O Andrei procurou por ele. Pra resolver as coisas. E teve uma briga. E, obviamente, o Igor expulsou ele do escritório. E foi então que o Andrei veio pra cá... e resolveu me ameaçar. Uhum. Então o Lebedev... tava com você. Ele tava... ontem à noite. Primeiro ele veio pra... pra me pedir desculpas. depois tentou abusar de mim... e eu... expulsei ele daqui. Eu não sei aonde ele foi depois. Então o Lebedev sabia da existência do seu... outro apartamento? Não? Ah, sim. Sim. Uma vez o Igor e o Andrei foram buscar umas coisas... e o meu marido esqueceu uns documentos. Uhum. E você sabe como o Andrei conseguiu as chaves do apartamento? Não faço ideia. Pode me mostrar as chaves? Hum... Tá bom. Eu vou procurar. Você também mora aqui? Moro. E onde estava ontem à noite? Uhum. Ontem eu saí com o Huzik. Uhum. Quer dizer, com o Ruslan Gutskoy. Ele teve alta faz pouco tempo do hospital. A gente foi comemorar, mas eu voltei cedo... porque eu trabalho de motorista pra Dona Tânia. Não. As chaves estavam aqui. Uhum. Será que o Andrei... veio aqui só pra roubar as chaves? E saiu pelo corredor enquanto eu fiquei aqui? Entendi. Não vou mais incomodar vocês. Vou mantê-los informados. Eu acompanho, senhor. Obrigado. Não precisa. Até logo. Até logo. Tudo de bom. Você pode me explicar por que o Igor está vivo? Quem chamou a ambulância? Quem chamou a ambulância? Bom, as chaves do carro. E as do apartamento. Você viu se ele estava morto? Você checou? Como que eu ia checar isso? Não importa. Ele vai te sangrar antes que alguém salve a vida dele. Pois então você vai ter que terminar o que você começou. Você tá louca? Eu fiquei tão nervoso quando eu atirei nele que a minha mão ainda tá tremendo. Não. Eu não vou mais fazer isso. Olha só, meu amor. Não é tão complicado. Eu vou até o hospital pra visitá-lo e vou descobrir onde ele tá. Você vai à noite e desconecta o oxigênio. Todo mundo vai achar que ele morreu sozinho. E se o Igor acordar? E se ele lembrar quem atirou nele? Ele não viu meu rosto. Bom, eu não sei, meu amor. Eu não tava lá. Mas pra quê se arriscar? Você quer ser preso? Hum? Calma, amor. Calma. A riqueza e a liberdade estão esperando por nós. Tudo o que a gente sonhou. Pra quê arriscar tudo, meu amor? Só falta mais um passinho. Aconteceu alguma coisa? Sim. Eu queria falar com você. Sobre o catéter. Quem colocou o catéter naquela operação foi a... Katia. Ela colocou. Pra quê isso? Bom... Foi... O doutor Kostomarov que pediu pra ela. Porque ele... E ela... Bom... Você entende? Eu... Tive medo de te contar essas coisas. A minha mãe tá doente e... Eu tô com muito medo de perder o trabalho. Só que agora... Agora eu entendi. Eu não posso mais esconder isso. Obrigada, Tônia. Eu não vou trair você. Fica tranquila. E, Sônia... Tem outra coisa... Sobre a operação. E eu não sei como dizer isso pra você. Ser sincera é sempre melhor. É verdade. Tem razão. Quando o doutor Kostomarov tava operando o F-do Kimove... Não encontrou o vaso comprometido. E eu me ofereci pra procurar por você, doutora. Ele disse que não. E também... Gritou comigo. Mas aí então... Quando eu saí pra procurar por você... A pressão do paciente baixou e depois veio... O coma. Sônia. Eu tô pronta pra falar com o chefe pra avisar que... Boa tarde. Meu amor. Meu amor. Eu não acredito. Sônia, espera. Olha, muito obrigada a você. Você salvou o meu marido. Me fala uma coisa. Eu posso ajudar em alguma coisa? Dinheiro. Remédios. Qualquer coisa. Quem trata o seu marido é o chefe da área. Foi ele quem o operou. Pode fazer as perguntas pra ele. Obrigada. Sônia. Sônia. Por acaso, você tá brava comigo? Eu sei que o Andrei passou a noite com você. E também que o seu filho é dele. Sim, é verdade. E você sabe que... Anos atrás, a gente se amava. Mas... Mas agora... Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. É a sua relação. O que eu não entendo é porque você agiu de um jeito na reunião de ex-colegas e tá agindo desse jeito agora. Sônia, você não me deixou terminar de falar. Sim, o pai do meu filho é o Andrei. Mas eu... Eu nunca falei nada. E eu não pensava em falar. E ele descobriu sozinho e começou a me chantagear. Ele queria dinheiro. E eu ia pagar. Você sabe que... Eu faria qualquer coisa pelo meu filho. Só que aí ele decidiu que queria que eu fosse pra cama com ele. E é claro que eu disse não. Mas então... Ele resolveu tentar matar o Igor. Para de mentir. Eu não acredito nisso. É que você não tá entendendo. Ele tá louco. Você não o via há anos. O Andrei é outra pessoa. Sônia... Nós duas é que somos as vítimas. Eu não quero mais continuar essa conversa sem sentido. É isso. Eu só lembro disso. Depois... Eu acordei de manhã. A Tânia não pode simplesmente confirmar isso. O problema é justamente esse. Ela foi interrogada. A Tânia Maximovna afirma o contrário. Ela disse que você saiu antes da meia-noite e que ameaçou matar o Igor. Por favor. É o quê? Ela disse isso. Não, não é possível. Sônia. Volta. Agora. O seu paciente, Igor Evdokimov, tá muito mal. E o Valera não tá atendendo o telefone. O que tá fazendo aqui é uma área restrita. Sou sobrinho do Igor Petrovich. Não é horário de visitas. Vá pra casa, por favor. Pra onde você tá levando ele? Vamos ter que operá-lo. Você pode ligar amanhã de manhã. Tem uma hemorragia interna, ruptura aórtica. Como não perceberam isso? Pinsas. Outras pinças. Kostomarov se assustou tanto com o coma. Drena. Que deixou a gente sozinha e foi embora. Preparem ele pra anastomose. E então? Como foi? Não fiz. Como assim? Por que não? Por que não? Levaram ele bem no meu nariz pra operar de novo. Talvez seja melhor. Ele pode morrer lá. Você é algum idiota? Se por acaso ele não morrer, nós dois vamos acabar atrás das grades. Você pode fazer alguma coisa direito na sua vida? E você fez o que, hein? Você só sabe abrir essa boca. E sou eu que faço o trabalho sujo. É melhor você mudar esse tom comigo. Bom, tá bom. Eu resolvo isso sozinha. A Sônia preparou tudo isso à toa. Primeiro ela vai matar o paciente. E depois ela vai falar que foi culpa sua. Tá pensando que vai operar meu paciente sem mim? Você acha que faz o que quer? Tinha uma ruptura aórtica. E isso causou uma hemorragia interna. Ligaram pra você, mas você não atendeu. O que que eu podia fazer? Eu ia esperar o paciente morrer? Ai, minha nossa. Meu Deus, Sônia. Desculpa, isso é demais e eu perdi a cabeça completamente. Depois que a gente terminou, eu não consigo mais operar porque eu só penso em você. E é por isso que eu tô errando tanto. É claro, eu tô vendo como eu penso em mim. E esse batom no seu pescoço? Sabe, eu achei meio estranho que alguém visitasse um parente a essa hora. E não parecia alguém inocente. Por que não chamou os seguranças? Meu paciente tava morrendo. Eu não tinha tempo pra isso. O que eu fiz foi tirar ele do hospital. E depois que passou um tempo, eu lembrei que eu tinha visto uma tatuagem parecida com a dele. Sim, eu li tudo que você escreveu. Eu não tenho dúvidas de que tem um motivo. Alguém que é incriminal, Andrei. Vamos investigar. Tudo bem? Eu tava com medo de você nunca. Muito obrigado. Eu não fiz nada demais, Andrei. A Agatha me disse que você conseguiu um advogado. E que falou com a gente. Você não faz ideia da importância do que você fez. Eu não parei de pensar no que aconteceu realmente quando eu fui ver a Tânia. Ela queria me incriminar, Sônia. Desde o começo, ela planejava me culpar por matar o marido dela. E por que ela queria isso? Ainda não sei. Mas eu sou o principal suspeito. Eles acham isso. Eu também fico me perguntando como isso pode ter acontecido. São muitas coincidências. Mas eu acredito em você. De verdade. Já escaneei tudo. Eu vou fazer um catálogo e você vai poder encontrar a informação. Tá pronto. Olá. Oi, boa tarde, Pavel. E a sua mulher? Por que você é assim, hein? Assim como? Escuta. Isso é culpa... é culpa minha. Mas quem não erra na vida? A Vera e eu já... vamos nos separar, eu... Eu penso em você o tempo todo. Como um adolescente. Me desculpa. A gente pode começar de novo. Não, Pavel. Sabe, as relações que começam com mentiras... Nunca são confiáveis. E por isso... Não tem o porquê continuar. E muito obrigada por vir aqui ajudar a Sônia e o Andrei. Espero que não cobre nada deles, né? A Sônia... No década. Não parece nenhum tipo... O que é que tem? Não? Não pode ser. A Sônia e o Andrei... Fiquei meio doido no hospital. O Ruslan não podia respirar e os médicos não faziam nada. Eu assustei eles. Eu já paguei a multa pelo que eu fiz. E eu tenho porte de arma. E o que você estava fazendo ontem na UTI do Hospital Central? Fui ver meu tio Igor. À noite? Eu tive que trabalhar o dia todo. Leva isso, leva aquilo. Onde estava no momento do atentado? Escuta, eu já respondi duas vezes. Estava com o Ruslan, ele vai confirmar. A Agatha ligou chorando. O Pavel me disse que não pode fazer mais nada. Nada. O agente vai levar o caso aos tribunais. E se prenderem ele mesmo... Eu não faço ideia do que mais eu posso fazer. Você já fez. Você fez tudo o que podia. Você tem que salvar a vida do Evdokivmov. Olha, eu tenho certeza que ele vai falar tudo o que viu, tá? Só tem que esperar ele conseguir acordar. Eu não acho que a mulher dele está muito interessada nisso tudo. Desculpe interromper, mas... Sem querer eu vi como a esposa do Evdokivmov saía do quarto dele. E como ela se maquiava na porta. Uma pessoa que está sofrendo de depressão não se importa com a aparência. Então ela só estava fingindo estar triste pelo marido. Isso é verdade. Se ela o amasse mesmo, não ia pensar na maquiagem. Para Tânia, não seria nada bom que o Evdokivmov acordasse. Será que não foi ela que mandou esse parente aqui para matar ele? Isso quer dizer que ela vai continuar tentando. Então... Boa tarde, Pavel. A gente acabou de pensar numa coisa. Você acha que pode pôr a gente em contato com o investigador? Boa tarde, querida. Boa tarde. Como é que você faz para isso parecer assim tão simples? Deve ser difícil. Na verdade, não é muito. Tem pacientes que aprendem a se injetar sozinhos. Se quiser, eu posso ensinar. Acho que pode ser bom. Quando ele melhorar, vai precisar de mais cuidados. Muito obrigada. Eu quero muito poder cuidar do meu marido e isso vai ser muito útil. É claro, como não? Tem que colocar a agulha... em linha reta e injetar sozinhos. Por isso, é importante que não entre ar. Isso porque pode interromper o fluxo de sangue. Isso pode gerar um grave problema, que seria uma embolia. E se ninguém notar isso rápido, o paciente pode até morrer. Ah! Eu não imaginava que uma injeção pudesse ser tão perigosa assim desse jeito. Mas a senhora não precisa se preocupar. Tudo vai sair... muito bem com seu marido. Na ronda de hoje, os médicos disseram que ele vai reagir muito em breve. Eu realmente espero que sim. Você acha que eu poderia passar a noite com meu marido? Se ele vai acordar logo, ele vai gostar de me ver aqui. Me desculpa. É que isso é proibido. Mas a senhora não precisa se preocupar. O pessoal é muito bem preparado e são muito atenciosos. Ah, quem está de plantão hoje? Eu. Então eu fico mais tranquila. Na sua casa ou na minha? Cada um na sua. Eu preciso ficar sozinho. O que aconteceu? Eu falei que você vai pra casa. Valera, eu tô cansada que você desconte em mim. Vai resolver os seus problemas e não me procura mais, entendeu? Residente Chapovalova, eu espero que não esqueça quem é o chefe aqui. Eu não quero te ver mais na minha sala. Retire-se. Tá bom. Isso é simples. Você tá cometendo um erro, Valera. Um grande erro. E aí, vamos lá. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. E aí, tchau. Abertura Antes de introduzir ar no cateter, tem que ver se ele está na veia. Como? Eu não fiz nada? Não, é claro. Eu vim ver o meu marido. Vocês não podem provar nada. Senhora Tânia Maximova Endokimov está presa por tentativa de homicídio do seu marido às mãos. Às mãos! O senhor está se sentindo bem. Eu agradeço muito a sua ajuda. Obrigada. Eu que te agradeço, Sônia. Honestamente, até o último momento, eu duvidei que isso fosse dar certo. Eu também. Eu nem imagino o que poderia ter acontecido se ele não tivesse reagido ontem. Prendam essa mulher. Hum-hum. Abertura 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 O que é isso? São para você. E qual é o motivo? Sem motivo. Ei! E você tem que lavar as mãos. Nós vamos comer. Sim, senhor. Eu ainda penso nisso. Eu não acredito que tem gente que é capaz de fazer uma coisa assim. É, eu sei. Imagina se o plano dela tivesse dado certo. Não tem que pensar nisso. Não deu certo. E tudo graças a você. O que você vai fazer agora? Eu vou abrir a minha firma. E construir casas. E eu estava pensando, talvez, em me casar com a mulher mais incrível desse mundo. Isso foi algum tipo de pedido? Um preliminar. Tá bom, eu vou esperar o definitivo. Você que sabe. Ai, minha nossa. É sério? Sônia Mikselovna. Eu realmente te amo. E eu quero passar ao seu lado o resto da minha vida. Aceita se casar comigo? Sônia. Sônia. Você tem que responder alguma coisa. É? Sim, é claro que sim. E mas... Olha aí. Música Oi, Tânia. Você pensou na oferta que eu fiz? Sim, eu já pensei. E eu concordo. Eu sei que o meu filho vai ficar melhor com você e com a Sônia. E o Eduquimov, o que tem a dizer? Pelos documentos, ele é o pai. Ele não liga. Ele nunca se importou com o meu filho, muito menos agora. Tânia, você tomou a decisão certa. Vamos fazer de tudo para Orten ser feliz. Andrei. Eu vou continuar sendo a mãe. Eu imploro. Eu sei que você nunca vai conseguir me perdoar. Mas você pode trazer o meu filho para me ver? Eu estou aqui sozinha. O William me traiu. Ele me culpou de tudo para ele se livrar da pena. Eu não. Eu não. Eu não queria prejudicar ninguém. De verdade. Mas eu não sabia de que jeito eu podia ser feliz. Tá bem, Tânia. Outra água tem para te ver. Tânia. 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 Eu sinto muito por tudo. Você é meu pai de verdade? Você é meu pai de verdade, eu vou te dar um pouco de novo. 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 Eu vou te dar um pouco de novo.